Olá meus amores, como são vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados, tá bom? Hoje eu trago um vídeo bem importante, é um vídeo que eu tenho assim me preocupado com algumas pessoas, sinceramente Que estão comprando maquininha de cartão, sem tomar alguns cuidados Muitas dúvidas sobre a maquininha de cartão para se usar no seu negócio que está iniciando Eu antes de falar da maquininha que eu uso para vocês, de estar fazendo alguns vídeos para vocês Eu já tive algumas experiências com máquinas de cartão Vou contar minhas experiências nesse vídeo para vocês Mas vou falar nesse vídeo principalmente qual a melhor maquininha de cartão para você usar No seu mercadinho de bar, comércio, mercearia ou loja, tá? No seu negócio próprio, tá bom? É isso que nós vamos falar nesse vídeo E eu vou logo adiantar que o que eu vou dizer para vocês Não é para vocês usarem a máquina que eu uso, comprarem a máquina que eu vou indicar para vocês Eu quero dar alguns conselhos que servem para todos vocês Quando eu faço um vídeo aqui para vocês, eu acredito que eu estou falando para empreendedores Para comerciantes, né? Com o seu negócio próprio Pequeno, médio e até maiores que o meu Muitas pessoas me assistem, principalmente pessoas que tenham comércio grande, tá? Pessoas que vendem muito, tá bom? Muita gente me acompanha, tá? Então, eu tenho pessoas que me seguem de muitos lugares diferentes E tem vários tipos de negócios diferentes, tá bom? Então, baseado nisso, gente, o que eu tenho a entender sobre isso? Que as pessoas que me seguem, elas são cadastradas com CNPJ Elas têm CNPJ, tá? Porque o primeiro conselho que eu dou para vocês O primeiro vídeo que bombou nesse comércio Foi como abrir uma empresa com pouco dinheiro E nisso eu falava em CNPJ, tá bom? Então, quando eu falo aqui para as pessoas Comprarem máquinas de cartão, vender Eu estou falando para você que é empreendedor E eu espero que você se formalize, tá? Como o meu público são empreendedores Eu penso que vocês já têm CNPJ Que vocês já são cadastrados Ou como MEI, que é microempreendedor individual Ou microempresa, tá? Ou patamares mais altos, entendeu? Então, eu acredito que todos vocês têm CNPJ E eu vou falar de alguns cuidados Que você deve ter Se você ainda não tem o CNPJ Porque vocês sabem que eu abri meu CNPJ Que eu me cadastrei no MEI No microempreendedor individual Antes de ter comércio, tá? Porque eu queria uma garantia, ok? Eu sempre falei para vocês sobre isso Então, o primeiro passo para você que pensa Em trabalhar com máquina de cartão Mesmo sendo um negócio pequeno É você se cadastrar Como microempreendedor individual, tá? Se é um negócio pequeno Se você ser o MEI E eu tenho um vídeo que fala tudo sobre o MEI Diretamente do Sebraico, do Namarizo Que veio aqui no começo Dessa palestra linda e maravilhosa para nós, tá bom? Eu tenho um vídeo falando sobre isso E vocês vão te perguntar Laura, é preciso ter CNPJ Para comprar uma maquininha de cartão? É preciso? Gente, não é preciso Você compra com o seu CPF Tá? Hoje as coisas são muita facilidade Porém O correto é você ter o seu CNPJ Porque você vai vendendo o seu CPF Toda hora, tá? Você vai chamar atenção Porque a partir do momento que você compra uma coisa Você vende Uma coisa Mas a partir do momento que você compra uma maquininha de cartão Tudo que você vende é contabilizado Tudo que você vende Está sendo registrado Sabe? Então o que é que acontece? Você tem que se formalizar Se você não é formalizado Para você trabalhar com uma máquina de cartão Se a sua máquina de cartão já está no seu CPF Está no seu CPF Transfira ela para o seu CNPJ Ok? Agora, se você comprou a maquininha de cartão Por exemplo, você é uma vendedora Natura E você é uma vendedora Avon E você não quer estar vendendo fiado para as pessoas E você vende uma coisa aqui Outra acolá É uma coisa Você pode colocar no seu CPF Mas para nós comerciantes Para mim, por exemplo Que eu vou passar Todo dia Eu vou passar praticamente A maquininha de cartão Ela tem que estar no meu CNPJ Então se ela está no seu CPF Mesmo que você tenha CNPJ Ligue para a empresa Ou mesmo na configuração do aplicativo Que você usa Para estar passando o cartão E coloque lá o seu CNPJ Está bom? Ok Então Laura Qual é a melhor máquina de cartão? Qual a melhor máquina de cartão Para a mercearia de bairro? Está para o comércio que está começando O teu já está bem maior Entendeu? O meu comércio já não é um comecinho Está glória a Deus por isso Mas o que acontece Eu escolhi uma máquina Que não pague aluguel No início Eu inventei de abrir conta empresarial Eu trabalho Tudo eu faço no meu CNPJ Mas eu não sou obrigada A ter uma conta empresarial Entendeu? Então no início Eu trabalhava com chefe Então Silvio Dá um oi aqui Silvio Foi bom Eu já vou atender a cliente Então meus amores O que é que eu quero dizer para vocês Para você que vai vender todo dia Pelo menos duas, três vezes ao dia Ou mais Você tem que Colocar Tudo da sua maquininha de cartão Ligado com o seu CNPJ Ok? Tá? Agora eu vou falar da melhor Máquina de cartão Para o seu estabelecimento A melhor máquina de cartão Que eu quero dizer para vocês Não é a que eu uso Tá? De maneira nenhuma A melhor máquina de cartão Para você é a que cabe no seu bolso Tá? Muitas pessoas dizem assim Laura Como que eu faço para começar o comércio? Com quanto que eu tenho que começar o comércio? Eu digo o que? Que é com quanto você tem Não adianta eu te dizer Que você tem que começar com cinco mil Se você só tem mil Entendeu? Não adianta eu te dizer Que você tem que começar com mil Se você tem dez mil para começar Você pode começar bem, bem melhor Não é isso que eu digo para vocês? Então a máquina é a que cabe no seu bolso Eu já tive a experiência Com a máquina de cartão do Itaú Só que eu tinha Que arcar com uma conta Empresarial Para ter essa máquina de cartão Do Itaú E a conta corrente na época Era sessenta e quatro reais A manutenção E o aluguel da máquina Era cento e dez reais E a taxa Tinha as taxas que é descontada Toda a máquina desconta Lá um valor quando você passa A máquina já desconta Então não compensava para mim Porém eu passei dois meses trabalhando com ela Porque o banco insistiu muito para que eu trabalhasse com ela E eu passava três meses sem pagar aluguel Depois eu termino Então gente O que que acontece? Aquela máquina não cabia no meu bolso Eles insistiram para que? Para que eu fizesse um teste Divulgasse que estava passando o cartão E com certeza ia aparecer muita gente para comprar E eu ia vender muito Só que não foi assim gente Eu vendi No mês eu vendi três vezes Eu passei apenas três vezes Então vamos supor que eu lucrei aí vinte reais E tenho que pagar cento e dez Traz um restante de bolo Alguma coisa Para ir atender o cliente Então gente Então eu tenho que parar com a minha filha da paladona Então Ok Então eu resolvi Ir lá no Itaú E falar com eles Que não dava para eu ficar com aquela máquina E a preocupação que eu estava tendo Era muito Eu estava muito preocupada Com aquela máquina no meu estabelecimento Mas acabei sendo convencida Então eu devolvi a máquina Com dois meses Eles eram que três meses Eu ia passar com ela E não ia pagar Então eu devolvi a máquina Ok Aí depois Eu Já com a experiência dessa Eu tive essa daqui Que é a da PagSeguro O que que acontece? Ela foi trezentos reais Gente Porque eu comprei assim que lançou Ela foi Duzentos e noventa e nove reais Noventa centavos Eu paguei ela de doze vezes No meu cartão de crédito Depois ela baixou para cem reais Ok E eu fiquei ó Babando Porque eu poderia Né Eu esperava um pouco As minhas vendas eram poucas Mesmo assim Era no meu CNPJ A minha venda da Natura Era pouquíssima Tinha semana que eu vendia Uma vez Tinha semana que eu vendia pouco Ok Então essa hoje Não presta mais Por isso que eu comprei Essa daqui Tá ok Essa da Ponte Mini Para vocês verem É sessenta e oito e oitenta Ela faz tudo o que essa faz Porém essa daqui Passa o cartão aqui Né Essa daqui não passa Essa daqui é só cartão com chip Tá É a vantagem dessa daqui Ela passa aqui E o que que acontece Ela também é usada com celular E com internet Essa aqui é usada com celular Com internet Ok Via bluetooth Você precisa do celular Para usar essa daqui Essa daqui foi sessenta e oito Sessenta e oito e oitenta Tá bom Na promoção Eu fiquei muito feliz Quando soube que ela estava na promoção O mercado pago aí Faz um jogo maravilhoso Com as pessoas Né Assim Um jogo bom Sabe Que é o que acontece Você vende Você indica Ganha cinquenta reais E você que compra Ganha cinquenta reais De desconto Em troca da gente Ficar trabalhando com eles Que eu estou amando Trabalhar com eles Maravilhosamente bem Então o que que acontece Nesse vídeo Eu não estou falando Propriamente Para vocês comprarem ela Mas eu vou amar Se vocês comprarem Tá O link vai estar aqui abaixo Todos os detalhes dela também Tá E quando você clica no link Você já vê Todas as informações dela Decide se quer comprar ou não Você pode comprar no boleto Você pode parcelar de doze vezes De cinco setenta e três Tá E aí você vai estar vendendo bastante Como eu já tinha O celular Como eu já tinha A internet Eu precisei Só dessa máquina E economizei na compra E a mesma porcentagem Que essa aqui de sessenta e oito reais Desconta Sessenta e oito e venda É a mesma porcentagem Que essas outras de trezentos Que não precisa de celular Desconta Tá A mesma porcentagem Da marca Da Point Mini Tá bom A máquina que você escolher Tem que ser a máquina Que ela é melhor Para você Então você tem que pesquisar Gente Você tem que pesquisar isso Essa é a melhor Para mim no momento Porque eu tinha essa vantagem Eu tinha um celular bom Tinha internet E tal Ok Mas se você não tem Um celular bom Você tem que comprar Essa máquina Também tem que comprar Um celular Também tem que pagar A internet Que você ainda não tem Aí já é outra coisa Mas antes você Gastar numa Que não precisa De celular Tá E que já venha Com internet Tá É melhor Porque Se não o seu gasto Vai ser maior Se você Não tem essas coisas No seu estabelecimento Tá ok Deixando bem claro isso Agora Se o seu estabelecimento É bem maior E você Vende bem Mesmo Com certeza É melhor Uma que você Pague aluguel É melhor Essas máquinas Mais avançadas Essas máquinas Que são produtos Para estar passando Toda hora Né Essa daqui Também passa Toda hora Mas eu digo assim Aquelas máquinas Mais profissionais Que a gente vê Em estabelecimentos Grandes Tá Então Para cada tipo De negócio Tem sim O seu tipo De máquina Então vai depender Do seu estabelecimento Vai depender Do que você Quer Então Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigada Por ficar até o fim Eu vou atender Minha cliente Beijão E tchau Tchau